Olá, seja muito bem-vindo ao Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no vídeo de hoje nós iremos aprender a escala de sol maior, uma oitava, usando a forma de corda solta. Antes de assistir esse vídeo, é bom que você assista aos vídeos de introdução ao violino, iniciante nível 1 e a playlist de teoria musical. Lembre-se de afinar o seu violino em 440, o metrônomo pra gente da escala vai estar em 60. Lembrando que a forma de corda solta é aquela onde o semitom está entre o segundo e o terceiro dedo. Pra essa escala, nós utilizaremos a corda sol e a corda ré. Então nós começaremos com corda solta na corda sol e iremos até o terceiro dedo na corda ré, que também é nota sol. Na tonalidade de sol maior, nós temos apenas um sustenido, que é a nota fá. Em uma música ou exercício que estiver nessa tonalidade, o sustenido vai estar lá do lado da clave. Cuidado com os erros comuns, que é o pulso de bandeja. A gente sempre vai manter o pulso reto, cotovelo adiantado, ombros relaxados. Segura o arco direito, o arco máximo paralelo possível ao cavalete. Cuidado pra ele não ficar torto nem pra lá e nem pra cá. A gente vai usar do início ao fim do arco. Não deixe o violino apontado pro chão. Levanta o violino ou ele fica apontado para frente ou levemente apontado para cima. Postura ao máximo ereta possível. Lembrando que quando a gente for colocar o segundo dedo, a gente vai colocar o primeiro, o segundo dedo. Quando for colocar o terceiro dedo, vai colocar o primeiro, o segundo e o terceiro dedo. Quando for colocar o quarto dedo, vai colocar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto dedo. Cada corda tem um ângulo, então a gente está na corda ré. A gente vai trocar pra corda sol, ou seja, a gente tem que fazer esse movimento de abrir esse ângulo aqui. Cuidado pra não ir com o arco rápido demais e criar pausas que não existem. A gente vai manter sempre uma velocidade contínua e o arco não para nunca. E a gente vai usar sempre o arco inteiro. Antes de começarmos a estudar a escala, a gente vai fazer um exercício que é pra gente passar da nota ré, que é a corda solta na corda ré, para o dó, que é o terceiro dedo na corda sol. Tenho que colocar os três dedos de uma vez. Então o metrônomo vai tocar quatro tempos e a gente vai tocar duas vezes a corda ré solta e duas vezes o terceiro dedo na corda sol, que é a nota dó. Lembrando que eu tenho que descer os três dedos de uma vez. A dica que eu dou é, quando estiver tocando a corda ré solta, já deixa os três dedos preparados aqui em cima da corda sol pra você só descer. A gente vai fazer isso várias vezes até você sentir que está confortável essa transição da corda ré para a corda sol. Cada nota então vai valer dois tempos. Então dois tempos ré tocando duas vezes e dois tempos a nota dó também tocando duas vezes. Prepara então, corda solta, ré e... Arco inteiro, terceiro dedo na corda sol. Corda ré solta, muito ângulo. Corda sol, muito ângulo, terceiro dedo. Ré. Desce os três dedos da sol. Corda ré. Desce os três dedos da sol. Corda ré. Desce os três dedos da sol. Muito bem, se você ainda não conseguiu, pausa esse vídeo e continua fazendo esse exercício até que os três dedos caiam confortável e caiam juntos, não caiam escalados. Eles têm que cair juntos ao mesmo tempo. Feito isso então, vamos para a escala. Nós iremos começar com quatro tempos cada nota, ou seja, o arco vai durar quatro tempos e nós utilizaremos o arco inteiro, ou seja, o terceiro tempo vai dar no meio do arco. O primeiro tempo vai dar daqui até aqui, o segundo tempo daqui até o meio, o terceiro tempo daqui até aqui e o quarto tempo daqui até o final do arco. Vamos lá então, quatro tempos do metrônomo e aí nós começamos. O primeiro dedo é lá, o segundo dedo, ó, o terceiro dedo, ó, o terceiro dedo, ó. O primeiro dedo é lá, o terceiro dedo,arus O primeiro dedo, ó, o terceiro dedo, ó, o terceiro med Si. O primeiro dedo, ó, o terceiro dedo, ó, o terceiro dedo, ó. Já prepara o terceiro dedo na corda Sol. E... Segundo dedozinho. Lá, e o dedo. Sol. Muito bem, se você conseguiu fazer nessa velocidade, a gente vai agora tocar o dobro mais rápido, com cada nota valendo então dois tempos. Se você não conseguiu, refaça com calma na velocidade anterior. Agora nós iremos fazer então dois tempos e a gente vai continuar usando o arco inteiro. Ou seja, o segundo tempo agora vai dar na metade do arco. O primeiro tempo do início do arco até a metade, e o segundo tempo da metade até o final do arco. Prepara. E... Arco inteiro, Ré, Mi. Ré, Fé. Sol. Repete o Sol. Ré, Fé. Fé. Dó, terceiro tempo da Sol. Si. Lá. Sol. Sol. E... Muito bem. Se você conseguiu fazer confortavelmente nessa velocidade, agora a gente vai fazer o dobro mais rápido, com cada nota valendo um tempo. E sim, nós ainda usaremos o arco inteiro. Agora que está ficando mais rápido, cuidado para não dar tranco com o braço. O arco sempre ainda vai estar em movimento contínuo, sem nenhum tranco. Se você não conseguiu fazer as velocidades anteriores, volta e refaça com calma. Vamos lá, então. Um tempo cada nota. Prepara. E... Ré, Fé. Repete o Sol. Muito bem. Se você não conseguiu, refaça as velocidades anteriores com mais calma, até ficar perfeito. Lembrando que estudar escala é uma coisa muito importante, e é o que todos os músicos estudam, desde quando são iniciantes até quando são profissionais. Até porque, cruamente falando, músicas são fragmentos de escalas e arpejos. Então estudar escala é muito importante. Se você quiser a partitura dessa escala e o áudio para te acompanhar, é só clicar no primeiro link aí da descrição e virar um apoiador do violino didático. Caso não queira, você pode continuar estudando com os vídeos aqui do canal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar aqui embaixo em gostei e adicionar o vídeo aos seus favoritos, e compartilhar com seus amigos que também estão estudando violino, ou com seus alunos. Se é a primeira vez que viu um vídeo do violino didático, inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos, e siga-nos também nas redes sociais. Todos os links estão aí embaixo na descrição. E se quiser tirar uma dúvida direta comigo, ou com um grupo de inscritos aqui do violino didático, é só você mandar uma mensagem para esse número de WhatsApp, que está aparecendo aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.